Onde quer que as nossas mãos toquem, lá deixamos nossas impressões digitais, em paredes, em móveis, em maçanetas, em pratos e em livros, marcas que mostram que lá estivemos. Tomara que meu coração deixe marcas em meu vizinho solitário e com um sorriso traga paz para uma mãe preocupada ou uma criança desamparada. Olha, meu amigo, eu quero aproveitar esses minutos juntos para deixar uma mensagem. Cuide da imagem que você deixa por onde passa e das lembranças que você grava nas pessoas. Desejo de coração que a sua marca seja a alegria e assim você deixará para sempre uma lembrança suave de quem será amado para sempre.